Fala nação rumo liga como vários sites aí Alisson Santos já foi anunciado lá no náutico ele vai ser feliz lá no trabalho dele e a gente continua com o nosso trabalho aqui né quando o time do Vitória e agora também jogadores que vem a chegar aqui né que vem a ser melhor do que esses que tava aqui chega de jogador vim pra cá vestir a camisa e não resolver nada viu a gente tá aqui para cobrar né vamos ver o que acontece aí nos próximos dias e soube patrocínio também no próximo dia viu amanhã tem um jogo contra o Ceará importante nove e meia importante assim né ver o que acontece mas Alisson já foi apresentado lá no náutico viu foi